Música Rede Globo apresenta Tal pai, tal filho Doutor Hauser, feliz dia de ação de graça Ah, é pique-esconde Quem está aí? Sou eu, Vincent E com um pouco de sorte, ninguém vai me encontrar aqui Ah, já entendi Está se escondendo de dom, o terrível Barra pesada, Doutor Hauser Vinte anos e o velho ainda odeia o senhor E se o senhor fosse só um pouquinho mais velho que a senhora Hauser? Admito que fiquei chocado ao saber que são quinze anos de diferença É como se eu namorasse uma menina de dois anos Tremendo papai anjo, hein? Vincent, como você é tão bem informado, hein? Doug, ele me conta tudo Não é que eu pergunte, o rapaz é fofoqueiro Nós dois fazemos um bom par Rejeitados Párias As ovelhas negras da sociedade É, eu sei que você é o melhor amigo do meu filho Mas eu não quero discutir esse assunto Ah, eu entendi muito bem Mas deixa só dizer uma coisa Por que o senhor não manda ele ver se o senhor está lá na esquina? Porque quando você se casa com uma mulher, também se casa com a família dela É uma das grandes desvantagens desta vida Isso e perder os cabelos É, mas pelo menos a senhora Hauser escolheu o senhor A minha amada está agora em dúvida entre azul metálico e um vermelho alaranjado Que raiva! Quer dizer, eu sou educado Eu tomo banho e não palito meus dentes em público O que eu preciso fazer para ser aceito? Vincent, não deve pensar em termos de agradar as demais pessoas O que os pais de Janine fizeram foi um terrível exemplo Mas isso é problema deles Não é problema seu É, nisso o senhor tem razão Mas olha, eu sou bom partido Qualquer pai adoraria se eu namorasse a sua filha querida Concorda? Doutor Hauser Lá vem você de novo, Vincent Procurando aceitação nas demais pessoas Que diferença faz o que eu penso? Ah, tem razão Eu estou entendendo Eu sei, o senhor sabe Todo mundo que vai para os quintos dos infernos Oi, mãe Oi A mesa está boa, hein? Olha, eu vou sair por algumas horas Mas eu volto logo, logo, tá? É dia de ação de graça Eu sei, mãe Mas é que sabe Kenneth praticamente se ajoelhou para implorar E todo mundo tem as suas famílias E você não tem? É que mãe, não Eu não quero tocar nesse assunto Bem, mas eu estou tocando É sobre seu avô e seu pai É Todo ano é sempre a mesma coisa Papai e vovô começam a refeição com discussões Sobre o melhor modo de cortar o peru Depois a gente acaba comendo de má vontade Fica um ar pesado e chega a dar indigestão 22 de novembro de 1990 Dia de ação de graças Comi peru Torta de abóbora Vovô comeu sapo Papai saboreou os frutos da vitória Virem sentir o gosto da satisfação Eu espero que as lições de hoje Durem um ano inteiro Eu espero que as lições de hoje Eu espero que as lições de hoje Eu espero que as lições de hoje